Olá, sejam todos muito bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós vamos preparar uma receita muito gostosa. Fiquem até o final do vídeo para vocês verem que delícia e que prato lindo. Vamos lá então? Então para esta receita nós vamos utilizar meio quilo de carne moída, uma lata de tomate pelado ou se você preferir pode ser molho de tomate, uma cebola picada e três dentes de alho picados, azeitonas, sal, salsinha e cebolinha picados e meio quilo de batatas cozidas em água e sal e amassadas e também 300 gramas de mussarela ou algum outro queijo que possa derreter bem. Então na panela nós vamos colocar uma colher de sopa de óleo e vamos refogar então o alho. Eu gosto de fritar primeiro um pouquinho o alho e logo a cebola. Vamos refogar esses dois ingredientes para soltar um pouquinho de sabor. Aqui nós vamos então acrescentar a carne, eu estou usando o patinho moído, mas fiquem à vontade aí de usar a carne que vocês preferirem. Vamos mexendo bem aqui para soltar bem a carne. E aqui eu vou acrescentar umas azeitonas porque eu acho que solta bastante sabor e deixa a carne bem gostosa, mas é a gosto, tá? Vou colocar um pouco de sal e seguimos mexendo. Aí a carne vai refogando, vou acrescentar aqui o cheiro verde, que também é a gosto. Eu gosto de colocar bastante, porque eu também acho que isso ajuda bem no sabor. E aqui eu vou amassar um pouco os tomates e a gente vai acrescentar esses tomates com esse caldo lá na nossa carne. Aqui já vou acrescentar. E vamos deixar aqui fervendo por uns 10 minutos. Mexemos bem. E aí vamos tampar a panela, baixar o fogo e deixar aí por 10 minutos. Aqui já ferveu 10 minutos aproximadamente, olha só. Que bonito que ficou a nossa carne. Tá um perfume delicioso. Aqui eu vou dar, colocar umas gotinhas de azeite na nossa batata e também vou colocar um pouco do queijo, umas 3 colheres do queijo mussarela ralado que esse queijo vai dar a liga nessa batata pra gente poder fazer umas bolinhas. também vou acrescentar um pouquinho de salsinha e cebolinha aqui é a gosto, tá? Se vocês não gostarem, pode não acrescentar e também outra sugestão que fica bom é cenoura ralada se você gostar, pode acrescentar também aqui a gente vai misturando esses ingredientes e olha, fiquem até o final do vídeo que vocês vão ver que prato lindo e delicioso vocês vão gostar muito, tenho certeza então aqui vamos misturando assim pra dar uma liga aqui na nossa batata aí creio, já foi suficiente e vamos então fazer umas bolinhas a gente abre um pouco de massa aqui na mão e vamos colocar um pouco de mussarela aqui dentro aí você coloca assim e vai fechando e faz uma bolinha vai enrolando assim nas mãos ele não gruda, é muito fácil de trabalhar vocês vão ver que é bem prático aqui eu vou fazer mais uma pra vocês verem olha só é muito fácil de fazer e assim a gente vai fazendo as bolinhas e vai reservando e vamos fazer essas bolinhas com toda a nossa massa de batata e aqui então eu vou usar esse refratário mas você pode usar uma forma que você quiser de alumínio ou qualquer outro tipo de refratário que você tiver aí que possa ir ao forno e aqui nós vamos colocar então a carne moída olha só que bonita que ficou a carne já vou adiantando aqui que se você gostar das minhas receitas se inscreva no meu canal compartilhe com seus amigos e mandem sugestões que eu vou gostar muito bom, aqui eu vou colocar um pouquinho de mussarela porque assim, eu prefiro assim com menos mussarela mas vocês fiquem à vontade de colocar o quanto que vocês quiserem e aqui nós vamos colocar as nossas bolinhas de batata e em cima de cada bolinha a gente vai colocar um pouquinho de mussarela você vai colocando e apertando aqui para elas ficarem presas aqui em cima da batata da bolinha e nós vamos levar isso aqui para o forno para derreter esse queijo é muito rápido o tempo de forno é apenas para derreter o queijo então aqui já estão todas eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus e aqui já está um passo de mágica, né? olha que lindo que ficou o nosso prato eu vou colocar um aqui para vocês verem como que ficou por dentro esse prato é ótimo para ser servido com arroz ou até mesmo com macarrão você pode cozinhar o macarrão e servir junto que acompanha muito bem por causa do molho, da carne vai ficar delicioso e eu vou abrir aqui um para vocês verem como que ficou olha que delícia, pessoal olha só estão servidos? bom, então é isso aí um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma